Né? Gente, a polícia prendeu em São Gonçalo do Amarante um elemento suspeito de matar uma pessoa no último dia 20. Nós vamos falar agora com a repórter Manuela Braga, que vai trazer informações ao vivo. Manuela, os executores gravaram tudo do crime, como é que foi isso aí? Boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que nos estão nos assistindo. Exatamente isso. Os executores, eles gravaram todo o crime de execução, inclusive a gente deve estar mostrando aí as imagens desse crime bárbaro, e depois divulgaram amplamente nas redes sociais. Isso aconteceu no começo da semana na localidade de Primavera, e a polícia, obviamente, acabou caindo em campo e prendendo duas pessoas, apreendendo uma menor. A gente vai conversar aqui com o diretor de Polícia Judiciária Metropolitana, o delegado Leonardo Barreto, que vai dar mais detalhes dessas prisões. Delegado, boa tarde. Como foram essas prisões? Boa tarde a todos. As prisões aconteceram no município de São Gonçalo, fruto das investigações procedidas de imediato pelas equipes do Núcleo de Homicídios da Calcaia e Delegacia Metropolitana de Calcaia. Seguindo diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e da nossa Delegacia Geral, criamos agora no município de Calcaia três núcleos de combate a crimes de homicídio e organizações criminosas, todos eles capitaneados, cada um, por um delegado de polícia. E essa ação, essas prisões, e apreensões de drogas, balanças de precisão, vários aparelhos celulares com conteúdo de organizações criminosas que serão investigadas pela nossa inteligência, já é fruto dessa nova diretriz e o novo fluxograma de investigação de crimes violentos, letais e intencionais. Inclusive, dentre os presos, temos um indivíduo que, como você bem destacou, ostentava nas redes sociais símbolos de facções criminosas e armamentos, e esse indivíduo foi preso, já responde a homicídios e está sendo investigado aí como um dos principais suspeitos desse crime bárbaro que aconteceu no bairro Primavera, no município de Calcaia. E a orientação é exatamente essa, houve algum crime violento, letal, intencional ou atuação de organizações criminosas, a polícia judiciária está preparada para dar uma resposta célere e cirúrgica à altura da expectativa da sociedade de bem, do cidadão de bem do município de Calcaia. Pronto, esse homem que aparece na imagem, ostentando armas, a qual o delegado se referiu agora, trata-se do Pedro Henrique Mato Silva, ele que teria ali uma voz de comando, seria de uma facção criminosa na região, também foi preso o Samuel Santana dos Santos e uma jovem de 16 anos. Delegado, a motivação dessa execução? Pronto, a motivação preliminar que está sendo apontada nos autos do inquérito policial por um dos colegas delegados que estão à frente de uma das equipes do Núcleo de Combate a Homicídios, é a disputa pelo território para a traficância ilícita de entorpecentes, para a mercancia ilícita de entorpecentes. São duas facções rivais e que ficam cometendo assassinatos, tentando tomar o território para obter lucros através da traficância ilícita de entorpecentes. Por isso que o foco, hoje, da Polícia Judiciária, são ações de inteligência e operacionalidade para combater, sobretudo, crimes de homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes e organizações criminosas. Olha, a vítima dessa execução foi o Márcio Pereira da Silva, ele que já respondia por crime de violência doméstica e também por uso de entorpecente. Delegado, a gente sabe que Calcaia tem tido uma atenção especial por parte da parte de segurança pública, pela grande quantidade de crimes que tem acontecido, crimes em sequência, a gente tem visto, tem tido chacina, semana passada foram dois duplos homicídios. Como está sendo esse trabalho, já que a gente teve em duas semanas um número assustador de mortes. Isso a gente só está falando de duas semanas, não está falando do começo do ano para cá. Como está sendo esse trabalho para vocês? Perfeito. Há uma sensibilidade muito grande da Secretaria de Segurança Pública, da Delegacia Geral e do Departamento de Polícia Metropolitana com a implementação, com o aumento de efetivo. Nós deslocamos vários delegados para atuar no município de Calcaia, inspetores, escrivães. Criamos esses três núcleos de combate ao homicídio e também demos apoio de materiais logísticos, armamento, viaturas para uma atuação forte, cada vez mais forte, da Polícia Judiciária naquela região. Sobre esses casos citados, os mais recentes, a chacina nós tivemos uma resposta imediata com a identificação e prisão dos autores, apreensão de ilícitos também e agora nesse crime também que as organizações criminosas de forma sórdida fazem questão de divulgar, de prospectar novos integrantes através das redes sociais. Também nós demos, ainda nessa semana, foi no início da semana esse crime e ainda nessa semana nós temos aí uma resposta efetiva da Polícia Judiciária. E é exatamente por trabalhos como esse que nós estamos reduzindo os índices de criminalidade do município de Calcai. Comparando o ano de 2020 com 2021, nós tivemos mais de 35% de diminuição dos CVLIs naquele município. E a tendência é cada vez mais diminuirmos esses índices de criminalidade. Tá aí, um trabalho importante da Polícia Civil, importante aí porque houve investimento, né, no policiamento da região, seja a Polícia Civil, que nós estamos falando agora na investigação, mas sabemos também que a Polícia Militar também está fazendo um esforço bastante grande naquela região. É tanto que a Polícia durante o todo mês, tá? Oi, oi, Evaldo, estou ouvindo. Manu, eu queria que você perguntasse bem aí ao delegado, o delegado que já tem se deparado com situações diversas, né, nessa criminalidade aqui no nosso Estado. Agora, assim, qual a opinião dele em relação a essas portagens nas redes sociais? Esses elementos, eles matam o cara, filmam o posto nas redes sociais, isso pra quê? Pra mostrar força os inimigos ou é pra querer desafiar a investigação da polícia? Porque não consigo entender. Porque se o elemento é matar uma pessoa, ele tenta no máximo se esconder pra não ser descoberto. E esses aí não, eles matam, filmam e ainda colocam na rede social. Isso é desafiando a polícia? Delegado, ok, entendi, Evaldo. O Evaldo está perguntando o seguinte, a gente tem visto e tem sido muito rotineiro, né, os criminosos matarem as pessoas com requinte de crueldade e divulgarem. Isso seria pra intimidar os outros bandidos ou seria também pra desafiar a polícia? Na verdade, isso aí é mais uma demonstração de poderio entre eles, ou seja, de uma facção criminosa com a outra rival. Pra demonstrar que efetivamente aquelas ameaças estão sendo cumpridas. de forma alguma, a gente entende que é uma... Uma afronta. Um insulto, uma afronta aos organismos de segurança pública porque, nesse sentido, eles não seriam tão irresponsáveis porque o Estado é, com certeza, bem mais forte, mais aparelhado do que essas facções criminosas atuantes que, a grande maioria delas, são integradas por jovens, adolescentes, né, que são cooptados de forma covarde, né, pra atuarem na traficância ilícita de entorpecentes, pra cometerem homicídios e serem presos, né, como foram agora esses dois, né, com mais um adolescente que foi apreendido, ou, a outra opção, eles serem mortos nessa guerra entre facções criminosas. Então, é um caminho, é, é, assim, sem futuro total, né, inclusive, a gente deixa aqui esse recado, principalmente aos jovens e adolescentes que não entrem nessa, porque há dois caminhos, uma, a prisão ou a apreensão, se tratando de menores, e a outra, é ser assassinado aí, dentro desse contexto da criminalidade violenta urbana, que nós, da Polícia Judiciária, através do apoio aí da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança Pública, estamos conseguindo reduzir significativamente, os índices de criminalidade, sobretudo, lá no município de Calcaia. Tá aí, Evaldo, essas são as informações, né, é importante, é, as situações estarem acontecendo, mas muito mais importantes ainda, é, a Polícia está dando essas respostas rápidas, né, para a população, ali da região de Calcaia, a gente também fala para os moradores do município, que caso tenha alguma informação, gente, a ligação anônima ainda é o melhor caminho, a Delegacia de Calcaia, inclusive, tem o WhatsApp, né, muito próprio, é, para se fazer esse tipo de ligação, 190 é um outro canal, e ninguém vai divulgar seu telefone, ninguém vai divulgar seu nome, e dessa forma, você vai ajudar aí os policiais a chegarem mais rápido, aos executores, às pessoas que estão ali, amedrontando a comunidade que você vive. Esse é o recado que a gente tem sempre que deixar aqui para as pessoas, para não terem medo, né, para fazerem a denúncia, porque só dessa forma a polícia pode trabalhar. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ok, Manoela, obrigado aí pelas informações, agradeço aí ao delegado, parabéns aí ao departamento de homicídios, né, que tem trabalhado em muito. Rapaz, olha, eu vejo assim, quanto um elemento desse, filma um crime dessa natureza, coloca aí as imagens, para a gente, a gente desfocou, porque realmente, é lamentável. Cara, foram 20 tiros que os caras deram nesse, nesse rapaz, 20 tiros, filmaram, colocaram nas redes sociais, para mim, não deixa de ser um afronto à segurança pública, Maso. Sem dúvida alguma, Evaldo, mas olha, o medo, o terror, ele sempre foi utilizado como um instrumento de poder. Esses bandidos, eles não respeitam leis nenhuma, nenhuma lei, e eles estabelecem as próprias leis, que são com esses requintes de, de crueldade, e eles julgam, e eliminam os seus desafetos, ou então aqueles, que não andaram na linha, em relação ao próprio grupo, nós temos casos aqui, emblemáticos, o último, aquele caso, do GG, do Mangue, do PAC, que eram ligados a uma facção, de São Paulo, e aí eles, descumpriram, parece que queriam mandar, mais que os chefões, e foram executados aqui, sendo levados por helicóptero, numa verdadeira, ação cinematográfica, não é? Então, esse terror, ele já foi utilizado, por tropas nazistas, era utilizado, pelo Estado Islâmico, utilizado ali, pela Al-Qaeda, não é? Pelos traficantes históricos, como Pablo Escobar, El Chapo, não é? Todos eles, sempre utilizaram, dessa violência extrema. Essa filmagem, é pra tentar, intimidar, e dar recado, a grupos rivais. isso, joga gasolina na guerra, das facções dos bandidos, e eles vão se matando, como verdadeiros animais, espalhados, pelo Estado. Aí, era um bandido acuado, dentro de um, de um quartinho aí, qualquer, não é? Onde bandidos, fortemente armados, entram, e dessa maneira, covarde, executam ali, o desafeto, que estava com cara, de desespero. É dessa forma, que funciona o tráfico de drogas, por isso, eu digo aqui, sempre, pra juventude, não entra nesse caminho, ou você vai ser executado, pelos seus comparsas ali, é uma questão de tempo, ou vai ter que ir pra guerra, enfrentar, os outros, que vão tentar, lhe pegar, a todo momento. E ainda tem a polícia, pegando um de um lado, e um do outro, e colocando, dentro, da cadeia. É desse jeito, que a coisa funciona. Então, não entra nessa história. Escuta o teu pai, escuta a tua mãe, que avisa pra você não entrar nisso. Seus verdadeiros amigos, dizem, cara, não vai nesse caminho. E muitas vezes, muitos e muitos jovens, seguem o caminho da droga, e aí vão assumir, as consequências. Vão virar estatística. Olha gente, nós vamos...